Olá, bom dia. Vai ser assinada hoje uma portaria interministerial que traz orientações para o atendimento integrado às vítimas de violência doméstica. O documento será assinado pelos ministros da Saúde, da Justiça, dos Direitos Humanos e da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A repórter Luana Karen está no Ministério da Saúde aqui em Brasília e tem as informações ao vivo. Bom dia, Luana. Bom dia, Daniela e bom dia a todos. No Brasil, as vítimas de violência sexual já têm atendimento garantido no Sistema Único de Saúde. A regra que determina o atendimento obrigatório e imediato é de 2013 e faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, que tem como objetivo integrar e ampliar os serviços de apoio às vítimas como saúde, segurança e justiça. 26 unidades da federação aderiram ao programa que prevê também a implementação da Casa da Mulher Brasileira, a organização do atendimento às vítimas de violência sexual e a realização também de campanhas de conscientização, entre outras medidas. Essa campanha, esse programa, aliás, é coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, mas conta com a colaboração e a participação de vários ministérios, entre eles o da saúde, que hoje assina a portaria com orientações para o atendimento das vítimas de violência doméstica. Lembrando que não só a mulher vítima de violência deve procurar os serviços de apoio, mas a população também pode ajudar a combater esse crime. Para fazer denúncias sobre violações aos direitos humanos, pode se ligar para o Disque 100. Há também um canal específico de atendimento à mulher, que é o Ligue 180. Daniele. Obrigada, Luana, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com a cerimônia de assinatura das duas portarias interministeriais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.